Nós estamos aqui com o Messias Carneirinho, que após dois anos ele deixa então a presidência da Associação dos Feirantes aqui de Piuí. Carneirinho, gostaria que você nos falasse neste domingo, então acontecerá a eleição e nos fale como que ela será realizada. A gente vai fazer a eleição no domingo das oito, do dia 26 agora, das oito horas às onze horas da manhã. E o nosso candidato é o Bruce, mais forte, mais novo, para a gente mudar a cabeça, cada um tem uma cabeça, né? Eu acho que ele é uma excelente pessoa, que vem junto comigo trabalhando como tesoureiro. A gente vai ajudar ele também, tudo que a gente der conta a gente vai ajudar ele, como se diz. Mas a gente entrega uma coisa que a gente construiu com muito carinho, para uma pessoa honesta. Desculpa eu estar falando assim, porque a gente é engasgado demais da conta com as coisas que vêm acontecendo, entendeu? Eu não pude nem estar falando assim, mas eu queria que Deus nos ajudasse, que dê tudo certo. Domingo, os feirantes vão votar, eu tenho certeza absoluta disso. Porque hoje eu saí na rua, a repercussão na rua está de coisa de absurdo. Gente pedindo para mim ficar, gente pedindo que eu não podia fazer isso. Entendeu? Deixar que a gente fez aquilo lá com muito carinho. Só eu sei o que eu passei ali. E eu vou ser sincero. Eu tinha que deixar a minha esposa, eu tinha que ir lavando, que eu ia sozinho para fazer o serviço da feira. Foram dois anos de muita dedicação, né, Carneirinho? Mas você continua, você vai ficar na chapa, você continua na chapa que o Bruce irá então ser o presidente, você será o tesoureiro. É assim, a gente vai ajudar ele nessa parte. E a gente queria que os feirantes ajudassem o Bruce. A gente precisa ter 50% e mais um dos votos. Então eu peço encarecidamente que eles votem para a gente ter umas pessoas na frente daquilo lá, uma pessoa que sabe o que está fazendo. E eu vou falar agora então com o Bruce de Freitas Almada, ele então que irá ficar aí na cabeça da chapa, né, como presidente da associação. Bruce, quais são as pessoas que estão compondo aí com você esta chapa e por que chapa única? A chapa única porque não teve, né, outros candidatos, né. E assim, estava até difícil a gente formar ela porque são todos trabalhadores, né, o pessoal da agricultura familiar está na roça, tem aquela dificuldade de estar vindo, estar resolvendo esses problemas. Igual o Messias mesmo falou que às vezes largava, né, os clientes dele aqui e tinha que largar a esposa dele para sair correndo, para estar arrumando as coisas. Então tem essa dificuldade. Então foi aonde que, né, houve só a chapa única. Já tem seis, sete anos que eu estou lá na tesouraria, então a gente fez essa mudança, né, e espero, né, a contribuição de todos, né, e só agradecer de ter permanecido lá e dos nossos companheiros também. Não só da diretoria, mas todos os feirantes que participam lá, né, e essa nova chapa, né, vai ser eu como presidente, o vice-presidente é o Valdomiro lá do Pão de Queijo, né, o tesoureiro, o Messias, a secretária, a Leila lá do Pastel, né, a diretora Juliana também, que mexe com o Pastel lá, o diretor, o segundo diretor aí, o Aguinaldo da Pamonha, o terceiro diretor lá, o José Geraldo, né, o primeiro fiscal José Luiz, o segundo fiscal o Geraldo Eudes, o terceiro fiscal José Floresvaldo e o quarto fiscal Joel Ferreira, né, então essa é a nossa chapa composta, né, espero que nesse dia 26, no domingo aí o pessoal compareça, os feirantes vão estar lá, né, mas a gente precisa ter, né, a votação, então a gente quer contar com todos lá.